O conceito Brasil Ride 24 Horas mexeu após eu ter disputado o Mundial 24 Horas no Canadá. A sensação é formidável e esse ano eu decidi transportar essa sensação para os atletas brasileiros. Escolhi um percurso misto, onde tem uma parte rápida, montanha e single track. Obviamente sempre com a assinatura nossa da Brasil Ride, mais single track, menos estradão e umas boas subidas. As categorias que irem iniciar a primeira edição da Brasil Ride 24 Horas serão solo, limitada a 50 vagas, homens, mulheres e master. Master mais de 40 anos. A categoria Quarteto será dividida em 3 versões. Open, Master, nenhum dos 4 pode ter menos de 40 anos e a mista, obrigatoriamente, uma mulher por equipe. E essa mulher terá de dar no mínimo 2 votos ao circuito. A categoria Seis Teto, independentemente de idade, de sexo, é a categoria que realmente vem para a galera festejar, curtir o fim da temporada. Academias, associações, clubes, grupos, amigos, aficionados por montar bikes. Venham todos aí na Questa, venham curtir 24 Horas. Paralada de 4 Horas não é fácil, quarteto, sexteto, solo, seja o que for, não é fácil. Para tal, é necessária uma infraestrutura grande e boa para os atletas. Então assim, todos os atletas irão receber ponte-luz, banheiros, chuveiros, área coberta com colchonete para poder descansar durante a noite e todo mundo terá a sua tenda com o seu ponto de luz. Assim que faça a inscrição, a sua tenda está garantida. O cenário será mais uma vez a Questa em Botucatu, uma região maravilhosa, a 1.100 metros de altitude, onde a cidade de Botucatu sempre abraça os eventos da Brasil Ride, sempre está pronta para receber mountainbikers, e Botucatu hoje está se tornando na meca do mountainbik nacional. Lá de onde você encontra trilhas fenomenais, infraestrutura boa, boa comida, boa cervejinha, bom vinho-tinho. Aqui é o lugar para ver que o tio mountainbikers no estado de São Paulo e no Brasil. Tchau, 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 tchau. Like, ooh, baby